Galera, recebemos algumas informações de algumas produções da Marvel que supostamente irão começar em 2023 E essa lista conta com 5 projetos e 1 projeto misterioso E hoje eu tô aqui pra trazer essa lista pra vocês e comentar um pouco sobre, né, e dar a minha opinião qual projeto misterioso seria esse Bora lá Salve, salve, nerds, eu sou o KMD, sejam bem-vindos ao meu canal e boas, estamos aqui pra mais um vídeo e hoje O vídeo de hoje é sobre algumas produções da Marvel que supostamente as suas produções começarão no ano de 2023 E hoje temos uma lista com 5 projetos e 1 projeto misterioso, tá? Bom, de acordo com o Geeks Worldwide, tá? Que é uma página do Twitter, tá? De informação geek, informação nerd Eles soltaram essas produções da Marvel, né, que segundo eles irão, já tiveram, né, carta verde, já tiveram, né, aprovação E irão começar a ser produzidas em 2023, tá? E hoje eu vim trazer pra vocês essa lista aqui com um projeto secreto E eu vim também dar minha opinião sobre esse projeto secreto Vamos lá Bom, a lista começa com nada mais, nada menos que o filme do Quarteto Fantástico, tá? Isso daí a gente já tinha há um bom tempo, alguns, né, eventos da Marvel anteriores O Kevin Feige já tinha anunciado a volta do Quarteto Fantástico, né, até porque agora a Disney comprou a Fox Então agora eles têm todos os direitos, não só do Quarteto Fantástico, mas também dos X-Men Até agora nada foi falado sobre os X-Men Porém, o Quarteto Fantástico já tinha Sido anunciado pelo chefe Honda Marvel que eles voltariam, tá? E pelo que parece, né, se esse rumor aqui tiver certo e for verdade, se confirmar no futuro Eles começarão as produções em 2023 Isso, né, dá uma data ali, se a gente for chutar Quarteto Fantástico, o filme dele só sai pra 2024 ou no final ou em 2025, tá? Então, se o rumor tiver certo com o começo das produções, né, do filme do Quarteto Fantástico Teremos o filme de Quarteto Fantástico até 2025, 2026 no máximo, tá? O próximo filme da lista é o filme do Nova, rapaziada Do Nova, que eu trouxe a notícia aqui de alguns vazamentos Que o filme do Nova e o do filme do Quarteto Fantástico estavam sendo produzidos Estavam sendo, né, começaram a ser produzidos E eu trouxe a notícia há uns dias atrás Caso você não ouviu, vou deixar aqui em cima, tá? Então vai lá dar uma olhada Depois que esse vídeo acabar, é claro E pelo que parece, né, mais um rumor agora aponta Que o filme do Nova começará suas produções em 2023, tá? Um filme que eu tô bem ansioso Eu quero muito ver o Nova entrando no UCM, tá? Então, vai ser demais Eu já tô ansioso já pra ver o Nova Porque eu gosto muito do personagem, tá? Vai ser demais Vai ser demais E se tiver tudo certo Provavelmente a gente terá uma confirmação Pelo menos uma confirmação ou uma citação De todos esses projetos No dia 12 do mês que vem Que é o Disney Plus Day Pra quem sabe o Disney Plus Day, né Pra comemorar, tá? O aniversário da Disney Plus e tudo mais E a Marvel, como faz parte da Disney Plus Terá um painel Sobra ela Pra falar todas as suas produções Futuras Produções que continuarão Produções que não continuarão E conversar tudo sobre o universo cinematográfico da Marvel Se você não quiser perder Tudo que vai sair Dia 12 do mês que vem Assim como eu trouxe tudo que aconteceu No DC FanDome Eu vou trazer tudo que acontecerá No Disney Plus Day Então, se você não quer perder Já se inscreve nesse canal Já ativa a notificação Pra não perder E se é o primeiro a ser notificado Quando o vídeo sair, tá? Eu quero ver você aqui Dia 12 Voltando pra ver Se algum desses projetos Foram confirmados, tá? Então Se inscreve aí Ativa a notificação Pra não perder nada Não só do Disney Plus Day Mas do mundo Nerd, geek, geek Que a gente tanto ama, né? Muito obrigado por esse voto de confiança E vamos continuar O próximo é um projeto Que está sendo comentado Há muito tempo Já que é o projeto Da Okoye Tá? A líder da Dora Milaje Tá? É um projeto spin-off De Pantera Negra E tudo mais, né? Dos dois filmes O segundo está sendo produzido Pro ano que vem E o primeiro que foi solto Em 2018 Já era um spin-off Que já estava sendo conversado Já estava sendo vazado E estava rolando rumor Há muito e muito tempo Tá? E pelo que parece As gravações As produções Iram começar em 2023 Segundo o rumor Do Geeks Worldwide Tá? Geeks Worldwide É até difícil falar, né? Geeks Worldwide Tá? A próxima eu fiquei bem animado E bem feliz Porque eu gostei muito Do primeiro filme E é nada mais Nada menos Que a sequência De Shang-Chi, rapaziada Sim Shang-Chi é Lendo dos Dez Anéis De acordo com o Worldwide Go É O GWW, tá? Terá uma continuação Rapaziada Sim Shang-Chi, pelo que parece Terá uma continuação Terá uma sequência, tá? E bom Isso é uma notícia No mínimo empolgante Até porque Eu gostei muito Do primeiro filme Eu achei o primeiro filme Muito bom Tá? Muito bom mesmo É um dos melhores filmes Da Marvel do ano Tudo bem que você também Vai de frente Com Viva Negra Eternos Agora que tá chegando Tá chegando Eternos E bom Mas foi um filme incrível Eu gostei demais Eu ri demais Assistindo Shang-Chi E é muito bom As cenas de ação Muito bem feitas E tudo mais E eu gostei Do personagem Eu queria ver O Simulio, né? Estrelando de novo Shang-Chi No futuro E parece que a gente vai ver isso Parece que a gente vai ver isso Vamos torcer pra esse rumor Estar certo Porque eu quero muito ver O Shang-Chi Voltando aí No UCM, tá? E de acordo com o rumor, né? As produções Irão começar Só em 2023 também A gente dá pra ver Que essa lista, né? Que vai começar As produções em 2023 É mais uma Da nova fase, tá? Isso daqui vai ser tudo Se realmente for Começar as produções Em 2023 Vai ser uma nova fase Vai ser já Tudo pra fase 5 Tá? Tudo pra fase 5 Então Nada disso aqui Provavelmente entrará Na fase 4 da Marvel, tá? Que a gente tá atualmente Então Vai demorar um pouco Pra chegar Mas São projetos muito interessantes São projetos muito legais Rapaziada Muito legais Bom Próximo projeto Eu já falo Todo vídeo que eu tenho oportunidade De falar dessa equipe Eu falo E eu falo Eu quero ver muito Porque os personagens Que podem integrar essa equipe Meu Deus do céu Mas eu fico muito ansioso Que são os Thunderballs Ou os Vingadores Sombrios Assim como você quiser chamar Os Thunderbolts Que são compostos Por vários personagens Nos quadrinhos Porém Provavelmente Seus integrantes Serão mudados No UCM Mas olha só Quem pode fazer parte Desse equipe O Sargento Ross O Hulk Vermelho Tudo mais lá Justiceiro Sim Frank Castle Pode voltar E pode voltar Em Thunderbolts Barão Gemo Ganharão um filme Não uma série Assim como eu pensei Como eu imaginava E se o humor Tiver certo Eu quero que chegue Mais rápido possível Porque eu estou muito ansioso Para ver Thunderbolts Bom Caso vocês queiram Que eu faça um vídeo Só explicando Quem são os Thunderbolts Quem pode ser a equipe Dos Thunderbolts Para ser mais específico Comenta aí embaixo Se vocês querem A possível equipe Dos Thunderbolts Para vocês ficarem por dentro Também Já se prepararem Então comenta aí embaixo E vamos trocar essa ideia Beleza E agora rapaziada Chegamos no projeto misterioso Que eu vou dar O meu palpite aqui E é claro Que eu quero saber O de vocês Quero saber o de vocês Quero trocar uma ideia Então caso você tenha Um palpite Já comenta aí embaixo Agora Vamos ver se o seu palpite É igual ao meu Comenta aí embaixo Vamos trocar uma ideia Eu vou responder Todo mundo Se que eu conseguir Eu vou responder todo mundo Vou tentar responder todo mundo Se eu não te responder Pelo menos eu dou um coraçãozinho Ali Bom Bom O projeto misterioso O projeto secreto Na minha opinião Na minha opinião Será Deadpool 3 Por que que eu acho isso? Deadpool 3 também Já foi anunciado Foi mencionado Algumas vezes Anteriormente O Deadpool Fez aquela esquete Com o Korg E tudo mais Dando as boas-vindas Para ele No universo cinematográfico Da Marvel E tudo mais A gente já ficou sabendo Por meio de rumores Que o roteiro Já está sendo feito Pelo próprio Ryan Reynolds Que é O Deadpool Além dele fazer O personagem principal Ele também Tem a mão no roteiro Por isso que é engraçadíssimo Um roteiro genial E um filme genial Também E bom Na minha opinião Ele chega só na fase 5 E ele chega só Depois de 2024 Então por isso Que eu coloco aqui Como esse Projeto secreto Esse projeto misterioso Deadpool 3 Tá Bom Mas a gente sabe Que tem milhares de projetos Que podem Estar nesse lugar Aqui E não só Deadpool 3 A gente sabe Que a Marvel Já está No momento Desenvolvendo 32 projetos Por debaixo dos panos Então Não quer falar muito Ela não quer Ela não divulga Muita coisa Porém Eu estou muito ansioso E muito otimista Que dia 12 Mês que vem No Disney Plus Day Eles Anunciem Todos esses filmes Essa série Da Okoye E também O filme do Deadpool Então mais uma vez Falando aqui pra vocês Se vocês não querem perder Tudo que acontecer No Disney Plus Day Se inscreve aqui no canal E ative a notificação Pra não ficar Por fora de nada Não perder nada Muito vídeo bom Vindo aqui no canal Ainda tá Muita coisa boa E Aqui você não vai Ficar por fora de nada Beleza Lembrando vocês Rapaziada Que essa próxima semana Esse vídeo está saindo Dia 28 A partir do dia 30 Tá Até o dia 7 Tá Até o dia 7 Dia 30 ao dia 7 Eu vou estar Viajando Então Todos os vídeos Que vão sair Nesse período aí Eu já deixei pronto Pra vocês Porém Eu sempre vou atualizando Vocês de tudo Que tá acontecendo Seja trailer Que sair Eu espero que não saia O trailer de Homem Aranha Tá Seja Se eu assistir Eu acho que eu vou assistir O filme de Eternos Tá Então Eu dou a minha análise A minha crítica Primeiro Aqui na comunidade E lá no Instagram Então me segue Aqui no Instagram Segue nas redes sociais Que eu vou comentando Eu vou atualizando Vocês sobre tudo Por lá Tá E também Na minha comunidade Do canal Então fica por dentro De tudo aqui Tá Se inscreve Deixa o like Nesse vídeo Se você gostou Se você gostou E ativa a notificação Fica de olho Na comunidade Pra não perder nada E me segue No Instagram E no Twitter Que são os dois Principais Que eu uso Tá Pra você não ficar Por fora de nada E ficar atualizado Mesmo eu deixando Alguns vídeos Aí Pré-prontos Pra viagem Mas eu vou atualizando Vocês Mesmo de longe Então é isso Rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Eu quero saber A opinião de vocês Como eu já falei Comenta aí embaixo Vamos trocar uma ideia Gosto muito Trocar ideia com vocês Muito obrigado Por estarem aqui comigo Deixando seu like Comentando Trocando uma ideia Vocês são incríveis Muito obrigado Mestre até aqui Valeu Falou E até a próxima Eu fui